Será que as tochas não são tão boas assim para continuar a utilizar os tais portáteis? Eu vou falar hoje por que eu continuo com os speedlights ao invés das tochas e se você ficar até o final eu mostro como eu monto um estúdio improvisado. Apesar de gostar cada vez mais de fotografar em estúdio e o resultado massa que ele tem, a minha especialidade ainda é ensaio externo e principalmente as fotos de ação. Por conta disso, quando eu vou investir em equipamentos, eu priorizo as que eu mais utilizo. E como eu não tenho dinheiro infinito, na verdade eu estou bem longe disso, eu tenho que fazer escolhas. Mas aproveitando o assunto, vale aqui eu falar as vantagens de você usar o speedlight. A primeira é que eles têm uma potência tão boa como as das tochas, ou seja, dá para ganhar muita exposição com essa pequenininha. O segundo, o mais importante e também óbvio, você pode levar ela para qualquer lugar sem ocupar muito espaço. Você não precisa levar tripé, dá para apoiar ela em cima de qualquer coisa, dá para esconder na geladeira como eu já fiz e ainda dá para usar em estúdio normalmente. O terceiro ponto é o preço. Com R$400, já dá para você comprar uma nova. E se pegar uma usada, eu acho que você consegue até pela metade. Sempre reforçando aqui, é claro que a tocha é melhor para fotos de estúdio. Antes de eu mostrar o estúdio improvisado, eu queria te pedir para você clicar aqui em gostei. Isso é bastante simples, mas para mim faz toda a diferença. Tá bom? Vamos lá. Primeiro, eu utilizo dois speedlights com número guia 58 e em cima de dois tripés. E com duas sombrinhas como difusoras. E para o fundo, eu utilizo essa estrutura com um pano branco bem simples. Agora é só posicionar o animal e sair fotografando. Tá ótimo. Vamos fazer. Eu espero que você tenha gostado de saber as vantagens do speedlight e como ele é, sim, muito útil. Se você ainda não assinou o canal, esse é o melhor momento. Aproveite e também me siga no Instagram que eu posto conteúdo exclusivo por lá. É isso aí e te vejo no próximo vídeo.